Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de bordado e na aula de hoje nós daremos continuidade ao tema bordando em papelão. Essa é a nossa terceira aula e se você não assistiu ainda e quiser saber mais detalhes do início do processo de confecção de bordado em papelão, eu sugiro que você assista a aula 49 e a aula 50. Na aula passada nós fizemos então o bordado, que foi aqui um pouco das explicações também, né, do passo a passo para fazer esta arvorezinha aqui. Ela está num papel que é de um papel reciclado de um calendário que eu tinha em casa. E hoje a aula vai ser muito simples e tem a ver com os acabamentos que são bem importantes para a gente. Eu vou fazer aqui, vou demonstrar como que eu vou fazer o acabamento para esconder a parte do avesso, né, que aqui mostra que é o do calendário. Então, eu vou utilizar hoje uma folha de sulfite e também vou mostrar como que eu faço um ponto que é bem comum no bordado e que nós nunca fizemos neste canal, que é o ponto alinhavo, tá bom? Então, conforme nós vimos na aula 49, desculpa, 49 e 50, já vou mostrar aqui para fazer o ponto alinhavo furado, tá? Então, o que seria o ponto alinhavo para a gente iniciar? São pontinhos que eles simulam mesmo aquele alinhavado que a gente faz quando vai fazer uma barra de calça. É um ponto, vou até aproximar aqui, ele tá em lápis. Dá um ponto, dá um espaço da mesma largura, mais ou menos. Às vezes, ele sai, né, assim, como a gente faz esse ponto à mão e sem muita precisão, às vezes ele sai um de cada tamanho. Não tem problema, depende da naturalidade que você quer deixar no seu bordado, tá? Mas, como a gente tá aqui finalizando esse trabalho, então, eu fiz aqui esses pontilhados, né, que seria a largura de um pontinho atrás, tá vendo? É... Fiz aqui uma margem, né, fiz toda a... todo o contorno, utilizando estes pontos, que por enquanto estão no meu lápis, né? Agora que a gente vai fazer a parte do... do bordado em si, que eu vou utilizar as linhas. Então, eu vou utilizar também nessa aula cola cola, é... da que você tiver em casa, né, não aconselho só aquelas que são instantâneas, tipo... é... eu não vou dizer o nome, haha, que o nosso canal não é patrocinado por nenhum fabricante, né? Mas vocês sabem, aquela cola aqui não é boa, porque cola nos dedos, se você não tiver muito jeitinho pra usar, tá bom? Então, pode ser uma cola branca, pode ser até a cola de silicone, aí eu vou utilizar uma que eu tenho aqui, que é aquela em bastão, tá bom? Mas, usem aquilo que vocês têm, que for mais fácil, só não a instantânea, porque eu não recomendo realmente, acho que não tem nem necessidade de ser cola instantânea. Então, agora que eu já fiz o furinho aqui, né, que eu ensinei na aula 49, dá pra perceber aqui, é... que cada furinho tá na ponta do ponto que eu desenhei, né, que eu fiz o risco. É... por que que eu tô dando esse ponto hoje? Porque o alinhavo é um ponto muito legal pra gente usar nesses bordados de papelão, tá? Até por ele ser... é... fácil de... não só fácil de fazer, mas por ele ter esse espaçamento entre um ponto e outro. Agora que eu já estou aqui com o meu papel liso, que eu vou utilizar pra colocar, né, na parte de trás do meu bordado, tô também aqui com uma agulha e uma linha de novelo, como eu utilizei também aqui, as de novelo, e ensinei como eu faço pra... pra... que o ponto ficasse invisível, né, é... como ficar sem nó. Agora, eu vou utilizar a mesma técnica aqui, de ficar sem nó, é... passando, é... por de trás, em zigue-zague, do mesmo jeito, essa linha aqui, pelo menos um pedacinho dela, em alguma parte que já está pronta. Pra essa linha ficar presa aqui no meu... no meu trabalho e eu poder dar continuidade aqui no meu trabalho, tá bom? Então, primeiro eu vou prender a linha. Vou usar aqui, ó, essa partezinha aqui do tronco. Vou começar de cima pra baixo, que assim já fica, ó, vou prender com o meu dedo. Tô segurando aqui com o meu dedo. Deixa eu até ampliar um pouquinho. Então, olha só, tô segurando com o meu dedo pra linha não... sair. Aí eu vou... fazendo esse zigue-zague aqui. Pra não ficar aquele caroço do nozinho, né, já que eu vou colar um papel branco, que vai... dar um acabamento aqui, mas eu preciso também que não fique um volume grande de coisa, tá bom? Então, agora que eu fiz esse zigue-zague bem nessa região aqui, olha, o ponto mais próximo que eu tenho é esse aqui. Eu vou sair lá de trás pra frente, nesse ponto. Eu vou fazer meu primeiro pontinho. Aí, completo aqui o risco que eu já tinha feito. Dou o meu espaço. Entro no próximo furo. O ponto alinhavo, ele é muito bom pra trabalhar no papelão, porque ele tem esse espaçamento, né, entre os pontos. E isso facilita muito a nossa... o nosso manuseio aqui, né? Eu resolvi fazer esse contorno no trabalho, e também dar esse detalhe sobre acabamento. Porque se você quiser, por exemplo, fazer um quadro, alguma coisa que você queira dar de presente, você pode fazer também desenhos em forma de moldura. em volta do centro, que é o seu trabalho, né? Então, o alinhavo, ele é só o começo. Se você quiser fazer coisas aqui nos cantos, né? Ou se for também um trabalho oval, um trabalho redondo. Mas aí, você pode pensar tanto em fazer esse pontilhadinho que eu tô mostrando, quanto fazer também trabalhos criativos aí de molduras, que simulem moldura, tá? E, por último, a gente cola o papel, se a gente quiser, se a gente quiser, de repente, bordar sem a preocupação de fazer ponto invisível. E depois a gente quer dar de presente, mas a gente quer dar uma apresentação bacana do trabalho, sem que a pessoa veja lá, às vezes, acontece de ter um emaranhado de linha atrás, né? Aí, eu pensei, coloca um papel, um forro por trás aí, colado, que fica fácil pra que a gente consiga ter uma boa apresentação do nosso trabalho, pensando nesses detalhes com carinho, né? Tá bom? Então, é muito simples de fazer. Quem costura a mão aí, as coisas de casa mesmo, roupa, com certeza, já deve ter feito esse pontinho. É gostoso de fazer. E dá pra fazer também, com esse pontinho, as figuras que a gente gosta, tá? Depois eu vou elaborar algumas figuras aqui, fáceis também, pra gente tá praticando. Tá? Eu quero também saber se vocês estão gostando, se vocês estiverem gostando aí desse bordado em papelão, deixa um comentário, ou deixa uma curtida aí no vídeo, tá bom? Que assim eu tenho uma ideia se eu tô agradando vocês também, que afinal de contas, né? É lógico que é importante eu gostar do que eu tô fazendo, mas eu também tenho feito também por vocês. Então, é saber se vocês estão gostando, se vocês estão tendo ideias a partir disso. Tudo que vem depois, eu também gosto de saber, tá bom? Porque na oficina presencial, a gente tem muito isso, né? A gente já vê na hora esse retorno. Se a pessoa gostou, se não gostou, se teve facilidade, se teve dificuldade, é muito legal, né? Mas, como a gente tá fazendo aqui agora pelo vídeo, então, sinalizem aí de alguma maneira isso daí pra mim, tá bom? Eu também comentei no vídeo passado a importância de fazer um furinho bem evidente. Não passar uma agulha tão fina pra fazer os furos, pra facilitar um pouco o nosso trabalho, tá? Assim, a gente passa, às vezes, até mais de uma vez aí, o ponto, a agulha no mesmo ponto, pra poder deixar mais abertinho. Se tiver dificuldade na hora de passar também, ó, é só virar aqui, ó, deixa eu mostrar aqui onde que eu tô. E esse ponto, ele é tão bonitinho, que até no avesso dele, ele fica perfeito, né? Olha só que bonito. É, aqui. Aqui, se eu tô com ela pra fora, agora eu vou, no próximo buraquinho, passar pro lado de lá. Posso fazer até, olha só, se tiver muito difícil, fazer até pelo avesso, que vai dar certo. Seguindo aí, esse... Essa continuidade do ponto. Aí, a gente vira pra ver, tá tudo certinho? Olha aí, tá tudo certo, tá bom? É, porque às vezes a gente faz o furo e, olha só, fica meio levantadinho aqui o papel. É, e na hora da gente passar aqui a nossa agulha, dá uma enroscada e a gente, às vezes, tem dificuldade em encontrar o buraco. É muito diferente de fazer em tecido, que no tecido a gente sente a ponta da agulha pelo tecido e a gente consegue encontrar o furinho, tá? Então, eu vou adiantar aqui o vídeo, vou acabar de fazer aqui, já fiz mais da metade aqui, olha só, de alinhavo e vou mostrar a finalização aqui, passar a cola e deixar bonitinho pra vocês, tá bom? Olha só, olha só, como que ficou aqui meu contorno completo de alinhavo. Lembrando alguns detalhes importantes a respeito do ponto e do papel, que nós não podemos puxar com força quando estamos bordando em papel, né? No caso aqui em papelão, por quê? Porque a gente pode até rasgar, né? Então, a gente puxa com muita delicadeza a linha. E linhas pequenas, né? Também cortar aí pedaços pequenos, pra que não ocorra a formação de nós, tá bom? Outra coisa também, é que quando a gente acaba, acabou minha linha, o que que eu faço? Eu deixo um pedacinho, né? Aí, de uns quatro dedos, pelo menos, de linha, antes de acabar. Por quê? Eu vou voltar com ela fazendo aquele zigue-zague. Então, por exemplo, eu acabei aqui, aqui, assim, o meu, minha linha. Eu deixei um pedaço aqui, pra, aqui, solto de linha, né? Na minha agulha. Aí, eu venho com ela do mesmo jeitinho. Passo aqui pra lá, depois passo pra cá no próximo ponto, passo pra cá e venho pra trás, tá bom? É um jeito de prender a linha e não deixar o nó. Ó, e quando a gente vai começar, por exemplo, ah, acabei aqui, já fiz essa volta aqui no zigue-zague. E agora, eu tô com uma linha nova. O que que eu faço? Eu tô distante aqui do meu desenho. Eu faço também, passando pelo mesmo caminho aqui da linha que acabou, eu posso fazer o zigue-zague pra chegar no ponto onde eu quero sair com a minha agulha, tá bom? Então, agora, nós só vamos passar a cola, como eu falei aqui, eu tô utilizando a cola de bastão, né? É, passar cola em tudo, tá? E colar o meu papel branco, tá? Eu vou passar aqui bem legal aqui, tendo o cuidado de não sujar também tanto meu dedo, que eu falei que eu não quero que suje o meu bordado, né? A parte da frente. Então, se tiver utilizando cola líquida, é, muita atenção pra não sujar a parte do bordado, tá bom? É, pode apoiar aí numa superfície, ficar mais fácil. E as linhas também, os pedacinhos que sobram, que às vezes sobra ainda algum pedacinho, a gente corta eles, tá? Ó, eu tô levando até a borda. Se tiver fazendo com o dedo, vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, passa aí bastante até a borda, e aí sim a gente posiciona no, é, no papel. Tá? E se, por exemplo, ah, quero fazer uma caixa de madeira, caixa de, ou mesmo uma, é, MDF, né? Tem bastante caixinha bonita pra, pra gente comprar e, e decorar. Então, a gente pode também fazer um bordado desse, e colar na tampa, tá bom? Aqui meu papel, agora eu vou posicionar, aperto bem aí, tá? Tá? Aí deixa secar um pouquinho, e aí depois você vem com a tesoura, e corta essa rebarba. Eu preferi fazer desse jeito, e deixando uma rebarba de papel, por quê? Porque é mais fácil eu colocar minha tesoura aqui depois. A minha cola, ela seca muito rápido, né? Porque ela é de bastão. Então, já dá pra eu dar demonstração aqui. E vim fazendo esse movimento aqui, né? De corte. Rente ao papelão, é mais fácil eu fazer isso daqui, do que eu, é... Como que se diz? Eu cortar um papel do mesmo tamanho, dessa parte aqui do bordado, e aí na hora que eu vou colar, às vezes fica meio torto. E aí atrás fica faltando um pedacinho em algum lugar, em outro lado vai tá sobrando, entendeu? Então, eu já faço desse jeito, que é pra não acontecer de ficar faltando papel, tá? Aí aqui, a gente pode pegar aí, ó, o furador, depois que estiver bem seco, furar aqui, um pontinho do ladinho do outro, até a gente conseguir. No meu caso, como eu usei de calendário, que eu falei, o papel, ele já tinha esse furinho aqui, que é feito com furador, né? É... Vocês podem fazer um cortezinho, é... no papelão. Então, o ideal seria com... É... Com estilete, né? Aí pode fazer um triângulo, alguma coisa assim. Mas também, se não for possível fazer desse jeito, o que a gente pode fazer? A gente fura com a agulha, com a agulha um pouquinho mais grossa, então, passa aqui o fiozinho, se for pra pendurar, passa o fiozinho aqui, aí dá um nozinho, né? Aqui, pode até girar o nozinho pra trás um pouco, pra não ficar aparecendo. E aí, a gente deixa o fio solto, na mesma altura, a gente entra de novo aqui com a agulha, por exemplo, faz outro furinho aqui, aí entra com a agulha, dá de novo aquele lacinho, né? Pra poder ter aquele... É... Aquele fio, assim, pra você poder pendurar. E, desse jeito, você consegue fazer várias coisas legais pra pendurar, tá bom? Tem outras coisas também que a gente pode fazer pra pendurar, mas eu vou deixar pra uma próxima aula, pro vídeo não ficar tão longo. Então, é... As sugestões. Vão pensando aí, se vocês querem fazer um quadrinho, é... O que que poderia ser usado pra formar um canto bonito aqui, né? É... De... Como moldura, tá? E os outros pontos que vocês já sabem, vocês podem pegar... É... Um papelão qualquer aí, e fazer o teste pra ver como que fica o... Outros pontos no papelão. Depois eu vou fazer... Eu vou gravar um vídeo também dando... É... A demonstração dos outros... De outros pontos. Mas, a gente segue uma sequência aí, né? Que vai facilitando um pouco, depois dificultando. Então, esses foram os mais simples possíveis. E todo mundo, com certeza, consegue fazer com muita tranquilidade. Tá? Aí a gente vai depois vendo conforme... A gente... Também quero ter os comentários, né? A gente vai incluindo outros... Outras... Coisas no nosso canal. Tá bom? Então, um abraço pra vocês. Obrigada pela companhia e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.